Hoje, a única agência da Caixa Econômica Federal em funcionamento na região está em Itaporanga, mas o Vale deve ganhar uma nova agência do banco até meados deste ano. Uma segunda caixa para a região é uma ação necessária devido à grande procura pelo banco nos 20 municípios regionais. De acordo com fontes ligadas à instituição financeira, a nova agência da Caixa Econômica será instalada na cidade de Piancó. Como a segunda agência do banco na região, as longas filas em Itaporanga serão reduzidas. Já houve uma pequena queda da demanda na agência local depois da instalação da Caixa Econômica em Princesa Isabel, diminuindo o fluxo da região de Princesa para aqui. Isso foi no mês de outubro passado. Inscreva-se no mês de outubro passado.